Eu sou Adete Freitas, sou diretora de sustentabilidade da empresa Amil de Assistência Médica Internacional. Vim conhecer o projeto Sinal do Vale, vim aqui através da Thais Corral, que eu conheci em São Paulo. Estou extremamente bem impressionada com o espírito empreendedor e a coragem dessa senhora. E do que eu encontrei aqui, uma riqueza de estudantes internacionais misturados, trocando conhecimento com o povo local. Um lugar importantíssimo para que a gente possa trazer escolas, trazer executivos de outras empresas, para conseguir enxergar um pouco do Brasil, acho que essa localidade representa o Brasil, e entender o que juntos nós podemos fazer para transformar esse país. Legenda Adriana Zanotto